Os filhos teus estão esperando a oportunidade, até porque ele sabe que de frente não dá para destruir Davi. Davi tranquilo, é difícil de o pegar. Então qual é a oportunidade? Vamos esperar um momento oportuno. O diabo não está com pressa de te parar. Ele não tem pressa de parar uma igreja. Ele não tem pressa de parar um pregador. Ele não tem pressa de parar um cantor. Não, ele sabe que a condenação dele é só no juízo final. Ele só será exterminado ao suar da trombeta, na última hora. Até lá ele tem tempo. Ele tem tempo e não é o tempo como o nosso. O tempo dele gira como o dos anjos e como o de Deus. Ele tem todo o tempo para poder esperar o momento oportuno para intentar contra você. Ele sabe que na hora que você está forte, no local que você é forte, na área que você é forte, não adianta se levantar. Porque ele sabe que vai bater na parede. Ele espera aquela pequena oportunidade. Aquele pequeno momento para tentar e intentar contra a vida de alguém. Aleluia! Era o momento certo. Davi está cansado. Veio de uma guerra. Davi está idoso. Os anos já se passaram. É agora. Davi senta cansado e vem esse primeiro nome. Eu penso. Olhe para mim. Olhe para mim. Quando eu aplicar, eu vou parar logo. Eu penso que quando esse primeiro nome vê Davi sentado e cansado, diz. É agora, matador de gigante. A tua hora chegou. Eu tenho uma espada preparada. Você está cansado. Eu sou jovem. Eu sou forte. Eu estou descansado. Iminente era a derrota de Davi. Iminente seria o caos. O rei morto. O gigante dizendo matamos. Os filisteus dizendo se vingamos. E tudo dando certo. E ele vem. E você percebe que o projeto é tão leal. Que quando ele chega perto. O texto diz que Davi foge. Ele dá passo para trás. Porque ele reconhece o seu estado. Ele olha para ele mesmo e diz. Não dá para me enfrentar. A melhor coisa que existe na vida de alguém. É se respeitar. Tem gente que não se respeita. Ele sabe que não está bem. Mas quer fazer. Ele sabe que não pode. Mas quer estar lá. Ele sabe que não tem condições. Mas quer executar. De respeita. A si mesmo. A si próprio. Com as suas atitudes. Davi não. Ele dá passo para trás. Porque ele entende. Que o que está em jogo ali. É a vida dele. E Davi não é gato. Que tem sete vidas. Se aquela espada entra nele. Acabou. Está morto. Então o que ele pensa. Agora é hora de dar passo para trás. E talvez esse ano. Ou o ano passado. Ou tenha acontecido isso com você. Na sua vida ministerial. Na sua vida como pastor. Na sua vida como empresário. Na sua vida sentimental. Material. Você teve que dar passo para trás. Mas eu tenho uma aplicação aqui para a tua vida. Não é porque você deu um passo para trás. Que está tudo terminado. Não é que você deu um passo para trás. Que a tua história acabou. Que não vai dar certo. Não. Passo para trás é respeito. É reconhecimento. Eu vou andar um pouco para cá. Porque eu respeito o meu estado. Mas eu sei. Que Deus vai trazer para mim. Uma virada. Oh glória. Levante a mão direita para cima. E a esquerda também. Que eu quero profetizar. Quem veio aqui para receber. Quem veio aqui para receber. A tua história não vai parar por aqui. A tua história não termina por aqui. Não é porque você perdeu a batalha. Que a guerra acabou. Está vindo uma virada aí. Quem acredita abra a boca para dar glória.